E aí, Bill Rocks? Caralho Agora, agora, agora vai, agora vai Mete mama de bandido Menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede, por favor, então Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede, pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pede que eu te dou Mete mama de bandido Menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede, por favor, então Pede, pede, pede Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pede que eu te dou Mete mamarra de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede por favor, então pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pede que eu te dou Mete mamarra de bandido menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede, por favor, então Pede, 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 pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Então pede chamando de amor Pede que eu te dou Ei, esse é o Didi Pio Rocks, mano É o mais brabo de São Paulo, hein Máximo respeito, pensa aí, tá Ei, Didi Pio Rocks Ei, Didi Pio Rocks Ei, Didi Pio Rocks E aí, Pio Rocks Ei, Do Rocks Ei, Didi Pio Rocks E aí, foi E aí,demi